Pudinzinho, olha, todos os vídeos a gente começa brigando, mas nesse tem que ser diferente Eu tava pensando aqui, a gente podia fazer algo diferente, que tô... Ai, fora! Tô brincando, amor, tô brincando, tô brincando A gente podia fazer uma trilha, algo bem romântico, o que você acha? Ai, amor, uma trilha? Será que não tem muita, sei lá, formiga, mosquito? Tem, tem muito, penelongo, e bichos, insetos, mas eu estando com você é o que importa, meu amor Ai, que delícia, amor, porque eu sou um sapão, e eu adoro comer mosca Vamos, então, para a trilha Vamos, amor, hi-ha! Ai, Batman! Ai, ai, minha bochecha tá saindo pra fora da máscara Ai, Batman bonito, Batman lindo, ai, ai, Batman roubacal, cadê? Vilões, vilão, vilão, vilão! Ah! Ah! Para, 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 olha aqui, ó, você tá sendo invasivo demais, tá? Batman, 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 Batman! Ah! Ah! Deixa esse cara maluco pra lá! Vamos, vamos fazer a nossa trilha, ele não vai atrapalhar a gente! Ah! Não explodir esses gramados! Julio Nib, desenvolve mod de super-herói para o 5M, por favor! Ah! 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 Corre, Alequina, corre, corre, Alequina! Vamos, vamos fazer a nossa trilha de mod! O CJ! Ai, droga! Vou pegar você! Ah! Ah! Seu grandinho! Ei, 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 calma, calma, figas, 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 parou, 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 parou! Que foi? Ah, ele tava figa! Faz amor, faz amor, rapaziadinha! Aí, papo reto, papo reto mesmo, cadê meu copo, cadê meu copo? Tá mandadão, hein, seu vagabundo? Que, que, com copo? Ninguém tá com o teu copo, não! Qual foi, cria? Passa o copo pro batimóvel, haha! Aí, visão, aí, cria, ó, seguinte, vamos fazer o seguinte, vamos dar um rolezinho... Ih! Olha lá, bandidão, bandidão! Bandidão, atirando em nós ali, mané! Pega ele, na corduada! Pega ele, pega ele! Pega ele, vai! Pega, pega! Ih, volta aí, maluco! Tá doidão? Sabe o que a gente tá mexendo com o Batman aqui, rapá? Toma! Cacetete doido! Milão, 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 milão! Isso aí, merda! Toma! Vocês vão fazer o que hoje? A gente vai fazer... Não, não, não! Uma trilha romântica! Não! É só nós dois, tá? Uma trilha romântica? É! Coisa de casal, coisa de namora, não quem ficar em sua felicidade, tá entendendo? Porra! O que é pra você participar o caceta? É só eu ir... Ai! Eu queria ir também numa trilha hoje, não tem nada pra eu fazer, não hoje! Você tem uma namorada pra você levar? Ninguém perguntou! Eu não tenho nenhuma namorada não, eu queria ir sozinho mesmo, dar um passeio! Ah, então vai sozinho lá que a gente vai pro outro lado! Ai! Leva esse cara junto, só pra ele não encher o saco! Não! Como assim? Era pra ser só nós dois, pudimzinho! Ai! Ah! Bombeiro não! Batman! Batman! Você quer ir junto ou não quer, cara? Eu quero! Batman quer ele ir junto, passear! Trilha! Vamos ter que levar esse cara, senão vai acabar enchendo o nosso saco, Alequinha, né? Ah, não! Vamos, pessoal! O Batman quer ele ir em trilha com vocês, vamos! Vamos! Pegar carro em quatro lugares! Vem cá! Galera! Parece que hoje a aventura vai ser um desaparecimento mais uma vez! O Coringa vai desaparecer da Alequina no vídeo de hoje! Eu tô muito curioso pra saber como que essa história inteira vai se desenrolar! Se você também tá querendo ver isso aí, vai deixando seu joinha, se inscreve e acompanha o vídeo até o final pra gente ver as tretas que vão rolar entre o Batman Coringa e a Alequina! Vamos embora! Ó, e Batman! Cadê? Pegou os carros em quatro lugares! Entra aí, Batman! Batman tá parecendo um Hulk de besta! É! Eu tô quase confundindo os personagens! É isso que eu tô vendo! Batman marcou! Batman marcou! Batman marcou! Vai Col Co... Ai, ai! Entra aí! É personalidade! Parece que... É, eu vim pô lá! E o... Entra aí! Entra aí, amor! Vai lá pro outro... Não meeu colo não! Vai! Eu entro primeiro! Primeiras damas! Mulher tóxica! Mulher tóxica! Olha como você fala de mim, hein! concalhado encalhado nada é venenosa gosta ai 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 ele não sabe dirigir não até mudou a voz agora ele é dupla personalidade eu tinha esquecido que o batman e não o Hulk tava fazendo personagem errado vai vamos fazer a trilha então aqui tomara que ninguém se perca do carro hein isso aaaaaah ninguém pula pela mãozinha ai 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 ninguém pula Ai meu Deus Ô Batman Ô Batman O Coringa não tá mais aqui no carro Meu Deus, eu não acredito O que você fez? Ele se perdeu, desapareceu Ele desapareceu Eu tô aqui sozinha com você Esse carro não vai parar de cair nunca, misericórdia Alequina Batman está no meio da selva Alequina, cadê você? Eu tô aqui atrás de você, seu panguão Olha aqui, isso aqui é tudo culpa sua, tá? Você se encontrou um encontro romântico E você atrapalhou tudo Desculpa, desculpa A culpa não foi minha E agora, como que a gente vai encontrar ele? Meu pudezinho, eu tô perdido E aqui tá cheio de pernelongos e sapos e pererecas Calma, calma, calma Vai dar tudo certo Calma, e ó Como que vai dar certo? Você tem uma ideia? Então vai, fala Ai Peraí, deixa eu tentar ligar pro celular dele Mulher agressiva Chamando, chamando Tem que fazer o efeito sonoro Tem que fazer o efeito sonoro Tudo faz Isso Ah, tá fora de área Não Ai, droga Galera Galera O Batman E Arlequina Se perderam realmente no Coringa E agora ele tá totalmente desaparecido Ai, tá Olha só Não sei o que a gente pode fazer não, Arlequina Eu acho pra olhar a gente ficar juntos E unidos nessa floresta selvagem Você defina ficar juntos, tá? Eu vou achar o meu pudimzinho E você vai ficar aí sozinho Você Você Tá com medinho? O problema é seu, Arlequina Eu Eu vou ralar peito daqui Tu fica aí procurando ele então Porque eu não tô nem aí Olha Eu não acredito que você vai fazer isso Olha a habilidade que eu tenho, Arlequina De pular e dar cambalhota com a minha perna virada Ih Você vai ter que ver Você é um babaca Isso sim Você vai me ajudar a achar ele Você já estragou meu ponto romântico, hein? Volta aqui Olha essa habilidade, Arlequina Que incrível Presta atenção, presta atenção, Arlequina Deixa eu ver, deixa eu ver Pera aí Não tô vendo nada Desenvolvida em Narnia, ó Viu? Cara, pera aí, pera aí Ih, Arlequina Alô? Exorcista? Pode vir aqui, por favor Tá, Arlequina Olha só, tem uns caras ali Vamos perguntar se ele sabe onde tá o Coringa Vamos Isso Ai, aleluia Você fez algo que presta Uma ideia Ei, pessoal, pessoal Vocês sabem onde é que tá o Coringa Coringa? Aquele que te pegou Não Ah, cara Que cheiro é esse? Toma aqui Vagabundo Ai, meu Deus Mas você O que você fez? Ele podia ter uma informação importante Seu burro Ai, ai Tá, Arlequina Olha só Não deu certo essa parada Os caras Eles Estavam aqui conversando E a gente não conseguiu extrair informações deles É, né Porque você Bateu na cabeça dele Ai, ai Droga Droga Tá começando a ficar preocupada E se ele morreu? E se ele não conseguiu Vamos lá mais? Calma, vou pegar um batmóvel E a gente vai atrás dele Ai, irmão Ai, eu me recuso a andar nesse carro Ele vai ficar muito bravo comigo Você vai bater e sair do carro E vai levar um bate-chute Vai, entra aí Entra aí, Arlequina Antes que ele me batmate Ai, não Ai, você me bate-tirou do carro Ah Vou te batematar então Toma Não, não Não Ambulância Será que foi o Coringa que chamou a ambulância? Eu acho que não Ah, não Ai, eu bate-etropelei ele Ah Ai Você dirige muito mal Temos um bate-salto na bate-água Não, não Não, não Não vou pular não, hein Seu louco Bate-wing Ha, ha Legal Me livrei dos dois otários Coringa e Arlequina E olha que eu fiz isso tudo parecer sem querer Ha, ha Ninguém vai ficar chateado comigo E os dois desapareceram agora Eles não vão aparecer os dois na minha frente Pra finalizar essa aventura nem ferrando Ha, ha, ha Ai, ai Caí São e salvo no meu bate-chão Hã, hã, hã Oh, volta aqui Ouve, tudo que você falou Você estragou A nossa trilha romântica Toma Toma Ai, ai Não, não, não Desculpa Olha, o Coringa tá ali Isso, pega nele Não, não, não Desculpa Ai, droga Como é difícil ser um herói Ah Galera Eu espero que vocês tenham se divertido Nessa aventura de hoje Parece que o Batman no final Acabou se dando muito mal Deixa o seu like Tamo junto E até a próxima Fui